Fala senhores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, já iniciando aí, né? Iniciando não, o segundo vídeo da casa Panadora, tá? Essa marca da Suécia, eu já fiz a resenha de um outro perfume da marca, tá? E vou colocar aí qual que eu fiz a resenha aí, vou deixar no iCard, tá? Se eu não me engano, eu fiz a resenha do Suécia, Suécia Leather Limited Edition, tá? Uma edição, o perfume mais caro da marca. Lá naquele vídeo, eu vou deixar o iCard pra você. Lá naquele vídeo, eu prometi fazer também a resenha do Aqua de Dora, que é um dos perfumes mais hypado aí da marca, tá? Eu estou aqui com uma amostra, tá bom? Tá aí, ó. Aqua de Dora. Vamos à proposta, bem rapidinho, tá? Esse perfume é um hype, muito hypado, assim, uma pequena comunidade, é muito hypado. Se eu não me engano, ele é um perfume que eles parecem muito com o Taigar de Bulgari também. Ele segue essa mesma família, mas eu ainda vou confirmar. Aqua de Dora é uma fragrância refrescante de verão para homens, a marca da Suécia, a Panadora é o nome da marca. Minha família e eu fomos de férias de verão para a ilha de Holland, em 2020. É a segunda maior ilha da Suécia, separada do continente pelo Estreito de Calmar. A ilha está localizada no Mar Baldi. Em Holland, você sente o cheiro do mar e da madeira das árvores, e quando a chuva toca o solo, outro cheiro magnífico se espalha. Desde então, decidi inovar com um perfume inspirado na beleza natural de Holland. Levei nove meses de trabalho dedicado para compor esse perfume fresco, que combina o aroma das frutas cítricas, frescas e o mar. Os aromas naturais e marinhos são complementados por uma resina de cachimira e pinho seco, quente e amadeirada. Notas de topo, toranja, ambroxan, raspas de limão. Notas de coração, castanho e figo. Notas de base, cachimira e sândalo. Mais uma vez, o perfumista querendo capturar o cheiro do mar, da madeira das árvores, lá na Suécia, né? A chuva caindo no mar, entre outras coisas aí. Uma proposta bem legal, bem bacana. Esse perfume também é conhecido por ter uma projeção, assim, muito intensa, muito poderosa. As notas aqui, é isso mesmo. Toranja, raspa de limão, ambroxan, figo, castanha, cachimira e sândalo. Vamos ver se compensar a proposta aí. Lembrando que para você adquirir um perfume dessa marca ou uma amostra, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Então se inscreve nesse canal também, canal Potecário, o primeiro e maior canal da perfumaria de lixo no Brasil e de referência mundial. Fechou? Vamos lá. Eu estou com fita olfativa aqui, mas eu vou fazer questão aqui de borrifar esse perfume aqui. Não conheço ele, tá? Borrifar aqui na minha pele. Vamos lá. É, realmente, eu pego aqui, esse estilo, cheiro, vibe, targar de bulgari, tá? Vibrato, suspiro. Só que eu pego, a diferença aqui é que eu pego um pouquinho mais de dulçor. Talvez a nota de figo ou a castanha forneça um pouquinho mais de dulçor, tá? É, esse também oferece um fundo verde diferenciado. Estou pegando um fundo verde diferenciado aqui. Tem alguma coisa um pouco mais intrigante aqui do que o Taigar de bulgari, tá? Ele conta um pouco mais de coisa do que só uma ambroxan e uma toranja, mas tem uma coisa diferente aqui por trás. Tem uma coisa mais intrigante, tá? Estou sentindo um pouquinho da polpa de figo ali. Qualidade excelente, tá? Qualidade excelente. Não tenho o que falar aqui. Essa marca tem uma qualidade muito boa. O perfume tem uma profundidade. O que eu achei aqui? Um perfume satisfatório no desempenho. Borrifando aqui no meu dorso. O que eu pego aqui? Eu acho que é um perfume mais interessante do Taigar de bulgari. Se eu não me engano, é mais barato, tá? Muito aromático, muito refrescante. Se você procura um perfume refrescante, isso aqui, sem sombra de dúvidas, não vai te desapontar. O diferencial aqui agora, eu estou sentindo uma pequena evolução do figo encontrando a castanha, né? O que dá um toque intrigante para ele. Acho que é o pulo do gato aqui. Que o Taigar é aquela coisa muito padrãozinha de toranja junto com a ambroxan, né? E alguma notinha ali amadeirada, almiscarada. Aqui não. Então, aqui ele conta um pouquinho mais de história. Em termos de sofisticação ou desempenho, acredito que seja a mesma coisa. Não vejo a diferença, assim, em termos disso. Acho que é a mesma coisa que o Taigar de bulgar em termos de sofisticação. Porque o Taigar também é um perfume mais sofisticado. Em termos de desempenho, claro, é uma amostra e tal, mas dá para perceber. Você tem uma certa, é uma primeira impressão. Então, aqui, em termos de desempenho, a mesma coisa. A única diferença, eu creio que aqui, em termos da apresentação do frasco, que eu acho a interação mais interessante, até a apresentação mais interessante que o Taigar. E eu acho que o pulo do gato aqui é essa coisa mais profunda, mais complexa. Essa coisa com mais profundidade, mais nitidez, mais nitidez de ingredientes. Está contando mais história, tá? Com uma resolução um pouco maior. E eu acho que esse perfume aqui é um tiro certo. É uma compra fácil, tanto as cegas. É perfeito, está bastante intenso, bastante poderoso. É um perfume cítrico, aromático e tal, que não vai te desapontar em nenhum aspecto. Cara, é um perfume perfeito. Acho que o diferencial aqui é a castanha, encontrando o figo. E a toranja fica ali na... Nossa, maravilhoso, cara. Aprovadíssimo. Acho que é uma das melhores compras do mercado aí, se você for ver, na minha opinião, é uma das melhores compras do mercado atualmente, tá? Eu acho que se você tem aí Elysium, Porhome, se você quer alguma coisa, não são 100% parecidos, nem 50%. Eu só acho que segue mais ou menos o mesmo caminho lá, tá? Eu acho que é super interessante, cara. Então, se você gosta desse tipo de perfume, isso aqui é a Must Have. Compra absoluta, fácil de agradar. A minha nota, 8 a 14 de 10, esse é o estilo de nota que eu dou aqui para o canal. Eu vou dar uma nota 12 de 10, uma fragrância excelente, que alcançou a excelência, cumpriu a proposta. Uau, incrível. Uma das melhores compras, eu não conhecia esse perfume, fazendo esse vídeo com essa amostra aqui, agora, nesse exato momento, tá? Estou entrando nessa marca, tá? E eu achei ele maravilhoso, realmente perfeito, cara. Não tenho o que falar. Bem intenso, estou sentindo o cheiro dele aqui, maravilhoso. 12 de 10 e anota para ele. Perfume perfeito para o escritório, o encontro, para o trabalho, perfume fácil, agradável. Se você gosta de perfume refrescante, cara, cito com aromático, você não sabe o que você está perdendo, ó. Must Have. Vou deixar o link na descrição para você adquirir uma amostra e o link na descrição para você adquirir o frasco desse perfume. A loja, que é a minha parceira, ela traz uma diferenciação muito grande no mercado, tá? Tais produtos aí diferentes, a envio imediato, frete grátis, desconto. Cara, o que você quiser. Os melhores perfumes de nicho estão nessa loja aqui, parceira do canal. Fechou? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, apertar o sino para receber as notificações. Água de Dora, Panadora, perfume excelente, incrível. Obrigatório, obrigatório para os homens. Perfume masculino, obrigatório para os homens. Incrível, cara. Isso aqui é obrigatório em qualquer coleção de perfume de homem, tá? Obrigatório. Eu vou ficando por aqui. Um abraço perfumado. Fui, tchau, tchau. E aí E aí